Olá, eu sou o Hugo Gonçalves e essas são as minhas mãos. E para a receita de hoje, você vai precisar de uma laranja ou duas, três ou quatro laranjas. Depende do tanto de laranjas que você vai querer. Você vai precisar também de uma faca de serra e uma colher. Para começar, você segura a laranja pelas duas extremidades, fazendo marcações com a faca nas suas laterais, com muito cuidado para não perfurar a parte branca da casca interna. E após isso, com o auxílio da colher, você usa as marcações que você acabou de fazer para separar a parte branca da parte verde da casca. E depois, é só torcer. Mais uma vez Então é isso. Obrigado por terem assistido. Antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer ao professor Stefano, que foi meu professor de artes no meu terceiro ano do ensino médio. E ele me ensinou essa técnica de descascar laranjas. Tenham a todos vocês um grande abraço e até a próxima. Obrigado por terem assistido. Obrigado por terem assistido. Obrigado por terem assistido. Obrigado por terem assistido.